Olá, mesmo com a pandemia, o mercado de franquias na região norte do Brasil teve um avanço de 9% com a abertura de mais de 5 mil pontos de vendas no primeiro semestre deste ano, na comparação com 2019. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising, a ABF. Para incentivar ainda mais esse crescimento de mercado, a associação lança a ABF Expo Digital, a feira online para ampliar as oportunidades de novos negócios, conectando marcas de vários segmentos a empreendedores experientes e também os novatos. A nossa segunda edição será na região norte do país, uma região ainda que tem muitas oportunidades de negócio para que a gente possa crescer em conjunto. Vocês vão ter oportunidades de conhecer diversos franqueadores, diversos CEOs de franqueadoras e conversar tete a tete com cada um deles. O evento online vai ser nos dias 22, 23 e 24 de setembro, com foco em todos os interessados em abrir uma franquia em qualquer estado da região norte. O acesso é gratuito no portal abfexpodigital.com.br. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.